Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 3 top investimentos para 2023. Nós trouxemos aqui os 3, nós trouxemos um baita estudo e antes de mais nada eu vou pedir o que meu amor? O seu like, porque você favorece o meu canal, você ajuda a gente a passar esse conteúdo que é muito bacana e o YouTube entende que você gosta de mim, não sei se é verdade, e do vídeo. Então dá o seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo aí. Vamos ao nosso vídeo, todo mundo quer investir para ter rentabilidade, todo mundo quer e tem oportunidades agora de ter oportunidades. E uma das maneiras que eu vejo para as pessoas ganharem dinheiro são o que? As ações. Mas Carol, como assim ação? A ação quando você compra você se torna sócio, sócia daquela empresa, ou seja, se você comprar ações da Coca-Cola, você é sócio da Coca-Cola, sacou como é que é? Então eu vou virar sócio da Coca-Cola, não é perturbar isso não, da Sannevar, da Copel, pô aproveita e veja os vídeos gente, tem vários vídeos aí, da Copel, Sannevar, quem sabe se não virar mais um sócio? O Renan é praticamente, eu vou pôr ele para apresentar aqui. Seguinte, se você aí quer ver o Renan apresentando, ver o Renan, que a gente faz um mistério aqui no canal, coloca aqui embaixo, quero ver o Renan, hashtag quero ver o Renan, ele vai apresentar um vídeo completo, porque ele é muito inteligente, viu, e estuda bastante. Três top investimentos para 2023, já falamos aqui da ação, de ser sócio e sócias de grandes empresas, eu vejo a bolsa de valores a longo prazo. E a ação? Você pode ganhar dividendos, você pode ganhar bonificação, e você pode ganhar também pela valorização da ação. Cara, hoje eu paguei 20, amanhã pode estar 50, e aí você ganha dinheiro nisso aí também. Então vamos ao nosso primeiro ativo sem enrolação, que é ela, a empresa gigante, que eu gosto muito, transmissora de energia elétrica, a Taesa. A transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A., popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa é a construção, operação e manutenção. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, vamos estudar um pouquinho a Taesa, olha só o que a gente vê nesse primeiro print. Olha lá, a gente vê a valorização da Taesa nos últimos 5 anos, veja aí esse gráfico, olha lá, ela começa baixinha, mas vem subindo, vem subindo, porque a Taesa é uma empresa consolidada, é uma empresa que apresenta bons resultados. E volta pra mim, na data de hoje, a Taesa, final 4, Taesa 4, tá sendo cotada R$12,40. Agora, temos que falar os indicadores fundamentalistas, faz sentido? Eu tenho Taesa na carteira, não vendo, é queridinha minha, mas não é recomendação de compra. Mas tenho orgulho de ser acionista da Taesa. Põe aí os indicadores fundamentalistas, olha só. A gente vê aí, né, um PVP de 1,84, o PL de 6,93, um PL bom, né? Volta pra cá, PL é o preço da ação sobre o lucro. PL, 6,93, você demoraria aproximadamente 6 anos e 93 pra pegar a sua grana de volta e investir. Quanto tempo eu demoraria pra pegar de volta se o preço da ação e o lucro da empresa se mantiverem constantes? 6,93, excelente PL. Tenha uma boa liquidez corrente de 3,71, volta pra mim. Liquidez corrente. Tem que ter caixa, a empresa tem caixa para honrar com as dívidas aí de curto prazo, de 12 meses. Acima de 1, tá ok, tá em 3,71. Olha lá o que a gente vê aqui também, o PVP da empresa, né, 1,84, volta pra mim. Preço sobre o valor patrimonial da empresa, um pouco acima de 1. Indicando que ela está cara por esse indicador, porque o justo é até 1. Mas, gente, a Taesa é uma empresa muito consolidada. É uma empresa que a longo prazo, eu vejo ela como um setor perene, como diz o Renan, um setor que todo mundo precisa, um setor de transmissão, que é o setor mais caro que se gasta menos, todo mundo precisa. E oscila menos aí nas crises, então, e paga bons dividendos. Então, a Taesa, pra mim, tá aí um bom ativo pra sempre, mas para 2023. Continuando, margem líquida aí, ó, de 65,49%, né, é o quanto a empresa põe no bolso, né, de receita mesmo ali, que vai no bolso dela, tá ótimo, acima de 20%, 65,49%. ROE, muito bom também, 26,61%, retorno com o dinheiro de nós acionistas, está bom, acima de 15, 26,61%. E o dividend yield, olha lá, entregue, volta pra mim, de 17,01% nos últimos 12 meses, é uma lambada de dividendo. Olha aí nesse gráfico que a gente põe. E a gente vê que ela sempre tá pagando bons dividendos aí nos últimos 10 anos. Tá vendo, gente? Então, ela é uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa perene, é uma empresa consolidada. Volta pra cá, não é recomendação de compra, a gente traz aqui o que os analistas estão falando, especialistas do mercado. Segundo investimento para 2023 é ela, caiu bastante, mas é um banco muito bom, é o Banco Bradesco. O Banco Bradesco S.A. é um banco múltiplo brasileiro, formado como Sociedade Anônima de Capital Aberto. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários, como contas correntes, financiamentos e operações de crédito, consolidando-se no passar dos anos como um dos maiores, um dos líderes em seu setor. Volta pra cá. Bradesco teve uma queda, pessoal. Por quê? Bradesco, que teve aí bastante inadimplência, teve que aumentar as provisões, entre aspas, né? Tomou ali alguns calotes, veio com um resultado que não era esperado nesse trimestre, mas é um banco muito consolidado, é um banco que todo mundo conhece, é um setor perene também. Todo mundo precisa de banco aí na carteira e paga bons dividendos. Normalmente são bons pagadores de dividendos. Vamos dar uma olhadinha, o que a gente vê aqui? Olha lá o gráfico da cotação. Olha lá, né? A cotação dela varia bastante, tem uma baixa em 2020 com a pandemia, volta a subir. E olha lá na pontinha, gente, como cai a cotação devido a esse resultado que veio do terceiro trimestre. Agora muda um pouquinho essa tela e vamos para os indicadores. Olha lá os indicadores do Bradesco BBDC4. PL está excelente, está em 7,01. PVP está um pouco acima aí, em 1,02. Margem líquida de 12,86%, uma margem acima de 10. Está aqui uma liquidez corrente bem grande, de 8,80. Tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo. Está aqui também o ROE, 14,60%. Acima de 10 eu gosto. E pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 4,27%. Volta para cá. Indicadores para mim, ok. A empresa continua sólida, não vejo um desespero para sair vendendo Bradesco. Muita gente perguntou, vendo, vendo o que eu faço? Não vai vender na baixa, né meu amor? Comprou a empresa porque você acredita nela. Então, não estou vendendo Bradesco. Eu tenho na carteira e não vou vender, tá bom? Vamos falar um pouquinho, olha aí nesse gráfico, o histórico de dividend yield está sempre, a gente vê aí nos últimos 10 anos, está sempre pagando os acionistas, tá certo? E paga bons dividendos, teve um pico ali em 2015, caiu em 2020, mas já sobe em 2021. Agora pagando menos aí devido também toda a situação, está se restabelecendo. Agora nós vamos falar do terceiro top investimento, que muita gente tem comentado e eu vim explicar um pouquinho aí para ficar mais claro para vocês, eu já falei algumas vezes, que é o token do Cruzeiro. Lembrando, não é um fã token, você vai ter desconto nos jogos, vai ganhar camiseta, não é isso, é um investimento, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o token do Cruzeiro. O Cruzeiro, o token começou a ser negociado, comercializado, até eu não ter, aqui no dia 5 de julho de 2021, na Bitpreço, tá certo, gente? Logo nas primeiras 24 horas, só para vocês terem ideia, de negociações, teve uma valorização de 10% nas primeiras 24 horas. E depois no dia seguinte teve um salto aí de 25%, tá legal, pessoal? Então o token teve uma valorização de 25% na primeira semana de venda. Agora, Carol, como que funciona essa negociação para eu ganhar? Depende se você compra o token hoje por, tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Por 10 reais, amanhã ele tá 20, né? Então você ganha uma valorização. Põe na tela essa imagem para eu explicar um pouquinho para você. Existe um mecanismo, tá, gente, de solidariedade da FIFA. E olha só como é que é simples. A gente vê aí, né, um jogador que é formado pelo Cruzeiro, vai para um clube B, e quando esse mesmo jogador que é da base é transferido para um clube, né, para um terceiro clube, o terceiro clube faz aí o pagamento da transferência para o segundo clube. E uma porcentagem dessa transferência é repassada para quem? Para o Cruzeiro, que é o clube formador, que é o clube que fez aí o atleta. E a partir do momento que você tem esse token, você tem direito a uma parte dessa grana que é transferida. Por quê? 40% é distribuído para as pessoas que têm o token. Pessoal, teve recentes aí de jogadores que eram da base do Cruzeiro, depois foram, sei lá, para o Palmeiras, para outro time, depois foram para times gigantes, onde eles ganham muito mais. E uma parte dessa grana, o Cruzeiro fala, opa, eu fiz o jogador, a base é minha, dá uma grana para mim. Ou seja, você literalmente participe, ganha dinheiro na negociação desse jogador. E você também pode, de repente, comprar o token, como todas as outras, né, como criptomoedas, por exemplo, e vender. Valorizou, opa, eu quero vender, é negociado, cara, eu comprei, mas valorizou, agora eu quero passar. E você ganha dinheiro vendendo também os tokens. E por falar nisso, coloca essa notícia para mim na tela que é muito bacana, olha lá. A Atalanta fecha a contratação de Ederson, ex-Corinthians e Fortaleza, por 83 milhões. Segundo informações do site, a negociação entre as duas equipes já foi concluída e a Atalanta pagará cerca de 15 milhões de euros pela contratação do Brasileiro. E detalhe, não é só o Ederson que está aí ansioso, né, para ir para essa possibilidade, né, de mudança de clube na Itália. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza também estão nessa esperança aí de fechar para ter dinheiro aí para poder fazer essa transferência. Todos esses times, o Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro, tem direito a uma parte da negociação dessa transferência do jogador, a uma parte da grana. E detalhe que, eu anotei aqui, os dois pagamentos já estão aí do Ederson, já estão encaminhados, olha lá. 1, 6 milhões de euros pela venda do Corinthians para o Salernitana, tá, com repasse de 47.340 euros aos detentores do toque, vai ser pago aí no final do mês. E 2, 21 milhões de euros pela venda do Salernitana para o Atalanta, com repasse de 165.896 euros. É uns nomes difíceis, mas vale a pena, é uma grana, né? Nossa, vale super a pena. Esses nomes, é difícil, mas pode sentar aqui. Eu aprendi a falar na hora o nome dele, nossa, só por um jeito difícil. A gente está precisando de um tradutor, somente isso. É isso que nós estamos precisando. E na cotação de hoje, o que a gente está falando? 1 milhão, 130, 150,80 centavos em repasse só nessas duas negociações, tá, gente? Outros três pagamentos já estão sendo acertados. E quem vai ganhar isso? Quem tem o token, quem tem aí uma parte do token, né? Que pode ganhar uma grana com essa transição do Cruzeiro, token do Cruzeiro. Agora, Carol, quem não quer ser sócio do Ronaldo? Fenômeno, porque só para você saber, o Cruzeiro agora é do Ronaldo. E o Ronaldo não costuma brincar em serviço, porque o Ronaldo é um cara fera ferida. Como eu faço, Carol, para me tornar sócio? Para eu ter esse token do Cruzeiro e me tornar sócio do Cruzeiro? Eu invisto lá e confio na corretora Bitpreço, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui, é gratuito, não é em corretora que eu não confio, eu confio em vício na Bitpreço. Tá aí, vamos colocar aqui embaixo. Você pode investir no token do Cruzeiro com apenas 20 reais, tá? Então, tá aqui na descrição, clicou, você abre sua conta gratuitamente lá na Bitpreço. E o terceiro tipo, que é um top investimento, é fundos imobiliários, que paga aluguel isento de R, é uma renda passiva, um dinheirinho que caiu em teu bolso por mês. E hoje, quem que a gente trouxe? O XPLG11. XPLG11, que é um fundo do tipo tijolo e investe aí no setor galpões logísticos. Fundo excelente, eu tenho na carteira, não é recomendação de compra, mas vamos dar uma estudada para você analisar. Coloca aí, olha o que a gente vê. Atualmente, está sendo cotado a R$99,80, pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,21% e está com o PVP descontado, abaixo de 1, em 0,87, quando está abaixo de 1, a gente fala que está descontado. Mudando aqui, vamos dar uma olhadinha na cotação? Olha lá, a gente vê em 5 anos, teve um período baixo, os investidores começam a chegar na bolsa e investir em fundos imobiliários. Sobe, depois tem a queda na pandemia, mas já está se recuperando, tá gente? Os galpões que, volta para mim, os galpões que sofreram muito, mas galpões bons, de bons inquilinos, vão continuar existindo. Eles podem até derrapar, mas eles vão subir. Então, não venda, tenha visão de longo prazo, tá bom, meu amor? Não se desesperem, não fique desesperado, desesperado e saia vendendo. Vamos dar uma olhadinha no pagamento de dividendos, olha o que a gente vê. Paga dividendos, paga bons dividendos e está sempre ali pagando, é recorrente, tá legal? E mudando um pouco a tela, a gente vê o quê? A diversificação, olha lá, tem uma lista de imóveis, tem 13 ativos, né? Bem localizados em capitais, 6 em São Paulo, ou seja, volta para mim, são bons ativos e estão bem localizados. Quem a gente vê tem 13 ativos em 6 estados diferentes, ou seja, volta para cá, mais imóveis, mais inquilinos, bons inquilinos em boa localização. São galpões bem localizados. Então, é um fundo que os analistas, os investidores estão de olho para 2023. Agora, nós temos um próximo fundo imobiliário, mas antes, eu queria comentar e te convidar para participar da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Está aqui na descrição, vem, clica no link, você vai aprender como investir no zero, você vai ter mentorias comigo, fechadas, exclusiva para alunos, com meu irmão André, você vai aprender a investir junto com a gente. Conteúdo gratuito eu sempre vou trazer para você, meu amor. Mas lá, eu mostro minhas compras em tempo real, vendas, o que eu estou fazendo, como investir agora. O André também, você vai ter um Telegram ali para falar com seus colegas, você vai receber planilhas gratuitas, que são bônus de organização financeira, rebalanceamento de carteira. Um ano, gratuitamente, no Aquilu, um aplicativo muito bom de declaração de imposto de renda. E também, carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, exclusiva para os alunos. Está começando, pô Carol, quero começar em fundo imobiliário, ações, você vai ter todo um acesso ali, você vai ter um curso também. O curso está lá na comunidade, de graça, para você estudar, desde renda fixa até renda variável. Então, está aqui, eu estou te esperando na comunidade de vocês, eu quero pegar na tua mão. Clica no link que está no vídeo e vem. Agora sim, a gente vai falar do último ativo, que é um fundo imobiliário, que é ele, o RECR11, que é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha, vamos estudar dados importantes desse fundo. Está aí na tela, olha só. Ele hoje está sendo cotado a R$86,02. Tem um dividend yield, pagou aí nos últimos 12 meses, muito bom, de 15,82%, e está com o PVP descontado de 0,89%, volta para mim. PVP abaixo de 1 está descontado em 0,89%, e pagou dividendos nos últimos 12 meses aí, de 15,82%. Cuidado, não vai investir só por causa do dividendo, tá bom, meu amor? Invista estudando fundo. Não é só porque pagou 15,82% nos últimos 12 meses, mas é um fundo que os analistas sim gostam e estão comentando. E a gente traz todo um estudo para você. Dá uma olhadinha nesse gráfico ali da cotação. A gente vê a cotação do RECR11 subindo, ela veio atualmente subindo, né? Nesses últimos 5 anos com a valorização da taxa CDI, do aumento da taxa de juros. E olha só, você desce a tela, você vê também os dividendos, tá, gente? Ele paga aí na tela, a gente está vendo dividendos recorrentes. Então, volta para mim, fundo que está barato e pagou bons dividendos. Agora eu quero saber, você, você aí, investe em algum desses ativos? Você já conhecia? Você investe? Comenta aqui, qual ativo desses você investe? Carol, não invisto em nenhum? Comenta aqui também. Carol, eu não invisto em nenhum, tá certo? Eu quero saber, compartilha aqui comigo. Antes de eu ir embora, eu quero deixar um card aqui para você. Bitcoin, vai subir mil por cento? Você quer saber? Está aqui no card. Saiu desse vídeo e já corre nesse outro para ficar por dentro. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, eu sempre vou falar. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus, quem investe no futuro agradece. Beijo de luz e até o próximo vídeo.